E aí galera, tudo bem? Voltamos aqui com um novo vídeo sobre Asymmetric Storm. Só que hoje vamos usar armamento laser. Armamento laser. Só ele pegar uma altitude aqui. Espera, é só um instante. Aqui tá bom. O vídeo anterior nós usamos bombas através de GPS. Vamos usar armamento laser agora. É o de sempre. Armamento ligado. Seleciono armamento AG. Temos duas GBU-10, bombas pesadas. Quatro GBU-12. Vamos colocar em RP. Vamos escolher três GBU-12. Dá Enter. Com isso ela vai desequilibrar, né? Porque tem duas GBU-10, né? Só que nós vamos usar aquele macete que eu ensinei. Acompanha aí. Vamos ligar o laser. Vamos configurar o laser em list. Zero. Laser, que é cinco. Vamos descer a setinha para training. Vamos colocar em combate. Beleza. Beleza. Vamos virar para o Waypoint 10. Beleza. Laser ligado. Configurado. Beleza. 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 Vamos configurar o nosso HDG para o mesmo rumo do Waypoint. o roll como hdg e o pix para out, ele vai alinhar beleza, ele está alinhando, com isso aqui a aeronave não vai inclinar mais um pouquinho mais um pouco vamos confirmar um negócio aqui, que é as coordenadas 130 2589, vamos ligar o tgp tgp ainda está carregando aqui beleza, carregado, eu acho que era beleza, já está quase na hora de lançamento vou perder o ponto ou não, nossa consegui, nossa senhora, essa tem de postar em cima, viu, eu estava travando o alvo e o trem já estava na pouca da pitija com os outros, vamos ver se ele acerta agora esse vídeo vai ficar bom demais 18 segundos, vamos dar um zoom aqui, está travadinho, 17 segundos, 16, 15 vou reduzir isso aqui, não, deixa eu ajeitar, está bonito demais está bem travado, 3 segundos, 2, 1 só ver o negócio lá fora e como é que o bichinho está balangando lá fora só destravar ele aqui vamos para o waypoint, 10 só sair daqui vamos ver se nós conseguimos o mesmo resultado lá vamos configurar a bomba aqui GBU12, fotei em uma GBU10, vamos trocar a quantidade vamos jogar duas, dá enter beleza, beleza e tem que ficar em SOE aquele negócio da contagem do leijo eu acho que eu errei, viu, senhora que tem tanto número aqui nesses visões que tem hora que você se confunde depois eu vou dar uma conferida lá vamos girar aqui para a nossa direita aqui, a waypoint está na setinha branca vamos ver se ele vira para lá de boa, devagar a linha, amigão deve ser bem, ele está com duas GBU10 deve estar pesado que dói e ele não está inclinando graças a isso aqui aqui, aqui é a configuração só ele esperar alinhar aqui alinhando, alinhando ok, mais um pouquinho para a esquerda mais um pouquinho para a direita tá difícil, fi alinhando, cara ok, está tudo bonitinho vamos dar um zoom aqui nossa senhora, deixa eu ir então eu vou travar, não, fi travou? travou, não travada eu acho acho que vai dar certo agora está travadinha agora velocidade está boa duas bombas que vão descer travadinha laser ligado configurado vamos ver se nós conseguimos acertar duas GBU10 naquela estação de TV a mesma que a gente acertou com a GBU31 só que aqui estamos resolvendo o problema de assimetria Storm e ao mesmo tempo fazendo treinamento com bombas dois vídeos em um só e é bom demais, né seus? dois vídeos no só beleza, travadinho vai descer obrigado vai, acerta cabouquinho pra mim está travadinho pessoal, impossível que vai errar agora 30 segundos 28, 27 estou distanciando aqui pra ver o show 20 segundos não destrava não fica colado aí parceiro o laser está ligado a OL piscando lá 14 segundos 10 segundos 5 segundos acerta pelo amor de Deus vou falar e acerta que vale uns 5 milhões de reais isso que é sorte é só destravar aqui é missão cumprida deixa eu ver o nosso armamento aqui só sobrou o que? uma GBU12 vamos dar uma olhada nela lá fora é isso aí pessoal precisamos vamos ligar isso aqui isso aqui isso aqui não vou precisar como pode ter uma bomba lá ele inclinando aí você dá uma mexida no trim só mexidinha ele alinha como a bomba é leve não precisa usar tanta força o nosso amiguinho ainda tem uma bomba pesada então ele vai ficar aqui só consertar isso aqui beleza missão cumprida e dois vídeos num só é isso aí pessoal aguarde para o próximo vídeo foi é isso aí